Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu filmei o café da manhã ontem E me disseram que não podia filmar Então eu vou filmar tudo escondido pra vocês Tá legal? Então Me perdoem se tiver muita oscilação E se tremer, porque eu tô filmando com o meu celular Aqui é o hall de entrada Aqui à direita tinha Tem os balcões de check-in e check-out Aqui embaixo tem um bar Na minha esquerda aqui O pessoal vem fazer happy hour Não só hóspedes, mas os moradores da cidade Frequentam muito esse hotel O hotel é bem movimentado, é bem bacana O hotel é super grande É bem exclusivo, é bem legal E eu vou filmar tudo pra vocês Mas eu vou filmar escondido À noite a iluminação é um pouco Complicada, vocês estão vendo Tem essa luz meio roxa E talvez não vai ficar tão nítida a imagem Mas eu vou fazer o possível Pra filmar tudo pra vocês Aqui é o hall de entrada, ali na frente tem os balcões Check-in e check-out Aqui na lateral esquerda Tem uma vitrine Várias vitrines na parede Com joias, relógios Espero que vocês gostem Eu acho que eu queria tomar um chocolate quente Mas eu já tô com calor Esse aqui é bem preferível Porque não pode fumar aqui dentro Tem um desculpa e se fica Trenindo Não pode fumar aqui dentro Não pode fumar aqui dentro Na parte que tem arte Eu tô escuro E hoje a gente toma café, né? Não, o que que é que eu vou dar pra ver? É escuro? Fechou Cabeleireiro Gente, desculpa se tiver tremido Eu tô filmando escondida 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 Continue Eu tô filmando escondida E Copyright